Carro Céu, Cirilo não desiste de cobiçar o carro. O que você tá fazendo aqui, Cirilo? É, tô olhando esse carrinho aqui. E Jorge não perde a chance de rebaixar o colega. Se eu fosse você, nem perdi a tempo olhando pra esse carrinho. Você nunca vai ter dinheiro pra comprar um? Vamos embora. Não, espera. Eu acho que a gente pode se divertir um pouquinho mais aqui. Vai rindo, Jorge. Vai rindo. Carro Céu, hoje após cúmplices de um resgate no SBT. Céu, hoje após cúmplices de um resgate no SBT.